Música É C, é C, é C, é C Vencer, vencer, vencer Música Pelo amor de deus cara, para de avançar nessas coisas Música Mano, o cara joga dano a cara na C Eu não to entendendo Eu to entendendo Ele tem que entregar o jogo pros caras Cala a boca Cala a boca Já entrou um C É C, é C, é C É C, é C É C, é C O que é isso? Já furei o cara Já Não entendo Não entendo Voltando C aqui Tá falando tudo C Tem até um inimigo Boa 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 Tem A de novo Nossa A reina também A reina também C, por C Já usei, já usei Não entendo Eu sei que vai... Quando a gente vai curar, a gente vai curar, né? Uhum. Esse é o teu estúdio. Esse é o teu estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, já passou um. Já passou um. Você tem ult. Abrindo mira aí, ó. Já está um inimigo. Vai, táxi. Volteu pra pouco. Cosa, 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 cosa. Nossa, lindo. Vamos fazer com você aí, ó. Hum, esmocca, rápido, né? Hum, esmocca, rápido, né? Aqui, o que é? O que é? Olha os dois bats, dois bats, dois bats Não dá bem Seja menos 50, seja menos 20. Double door, double door. Último jogador vivo. Acabou. Vamos fazer o fundo aí, ó. Vou comer corredor aqui. Vou tentar pescar meio dele. Atira, galerinha. Atira, galerinha. Caralho, velho. Vamos fazer meio, vamos fazer meio. Passa meio aí, ó. Passa meio. Beirão não. Passa meio não. Passa meio. Passa. Passa. Passa meio não. 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 Mano, vocês pegam a duelista pra ficar parado, velho, eu não entendo Ah, eu sou retardado Entendi, entendi Ah, entendi, entendi Ah, é eu que tô errado Sou, pô, sou, sou Agora vai avançar, morrer, vai ficar reclamando Os caras estão todos nos rounds aqui em cima da gente tá, eles tão rushando aqui em arma Eu tô rushando, eu tô pegando posição, se vocês abrirem mira comigo, a gente mata os dois, entra a bomba e acabou, amigão Entra a bomba e acabou, amigão Tchau Tchau Ah, eu não lembro de novo. Você está ali. O Spike caiu. Vai. Nossa, vai lá. Você lutou bem. Vai com o Spike. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai plantar. Gasta um cê. Já é tudo. Tchau, tchau. 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 O aviado, solta quando eles defusaram. Tchau.